O baile da aldeia com todo o que é bom Chegou uma morena e logo nasceu Aos novos eventos, subiu a tensão Mas chamou o par, é esse artista O melhor de tudo está para chegar Oê, 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 oá Quando o seu produto era te mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai A aldeia gritou, a aldeia parou Para ver o futuro, ele a morrer O povo ganhou, a morro ganhou Foi o cheiro do futuro, o caralho e a aldeia Olá! O baile da aldeia com todo o que é bom Chegou uma morena e logo nasceu Aos novos eventos, subiu a tensão Mas chamou o par, é esse artista O melhor de tudo está para chegar Oê, 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 oá Quando o seu futuro é te mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai A malta gritou, a aldeia parou Para ver o futuro, aquele a morrer O povo ganhou, a morro ganhou Pois é só o futuro, o caralho e a aldeia É o esquema, é o esquema Com o baile da aldeia com todo o que é bom Chegou uma morena e logo nasceu Aos novos eventos, subiu a tensão Mas que é bom o par, é esse artista O melhor de tudo está para chegar Oê, 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 oá Quando o seu futuro é te mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai A malta gritou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela boleira O povo ganhou, a malta ficou Hoje é só o futuro, o caralho e a aldeia A malta gritou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela boleira O povo ganhou, a morro ganhou Hoje é só o futuro, a malta gritou, a aldeia A malta gritou, a alheia, oá, a aldeia parou Obrigado.